Olá gente, tudo bem? Boa tarde! Então hoje eu vou falar sobre dois locais aonde eu faço os meus criativos, as edições dos meus criativos. Um é o Clipchamp, tá? Que é o que eu mais gosto, super fácil de utilização. Então vamos lá, você vai nele, faz o seu cadastro e aí você, pra importar, você vem aqui, escolhe o vídeo que você quiser editar. Vou botar qualquer um aqui, já tá até editado, mas só como modelo. Aí você vem aqui, vou escolher um outro, porque esse aqui é uma outra coisa, vamos lá. Aí importei o vídeo, aí você vem aqui, pega o vídeo e arrasta pra baixo. Sempre deixa nessa configuração 1.1, que é a configuração aqui, ó, vão ter outras configurações, mas sempre deixa no 1.1, que é a que vai entrar pra todos os quadradinhos lá do Facebook, pro Feed, pro Stories, enfim. Aí você colocou aqui o vídeo, aí você quer mexer, né, porque ele tem que ficar dentro desse quadradinho aqui, ó. Tem que cobrir ele todinho pra ficar legal lá na hora que você for postar. Você vai arrastando aqui pro lado, ó, pra cima, bota pra cá, pronto, ficou centralizado. Aí pra você mexer nisso aqui, ó, na legenda, você vem aqui, em texto, e pode botar em negrito, sem negrito, pode mexer na cor, tá, se quiser botar vermelho. E pra você trocar isso aqui, você também pode, por exemplo, ó, eu quero mudar, não quero falar o que o doutor tá falando, eu quero botar outras palavras. Você vem aqui no botãozinho aqui do fone, desliga ele, e vai aqui em gravar e criar. Aí você vem aqui em conversor de texto e fala. Aqui você já consegue colocar qualquer outra coisa. Oi, emagreça já. Aí você vai ver aqui uma prévia. Oi, emagreça já. Tá? Você pode mexer aqui, botar a frase que você quiser. Aqui você pode mexer no idioma também, português ou qualquer outro, ó. Português, é, você vai mexendo aqui, ó, tem todos os idiomas. Aqui também você pode mexer na voz, se quiser botar uma voz de homem, ou se quiser botar a voz de mulher, você vem aqui na prévia. Oi, emagreça já. Tá? Aí, ah, gostei dessa voz, um exemplo. Você vai lá e salva. Se quiser trocar, depois você pode trocar. Agora, vamos aos cortes. Por exemplo, não quero usar esse criativo todo. Você vem aqui na setinha e vai até onde você quer. Ah, eu quero ir até aqui. Aí você vem na tesoura, recorta, deleta. Ah, eu quero mexer no meio do criativo. Você vem aqui no meio, vem aqui do lado, corta, pronto. Deleta. Ah, eu quero incluir mais uma parte aqui. Você vem aqui nas suas mídias, importa novamente o que você quiser e enquadra aqui. Vou pegar qualquer outro vídeo aqui. Pra você pegar o tamanho certinho, você joga ele na parte de cima. Vai com a setinha até ele encaixar. Aí você vem aqui e encaixa. Aí vai emendar um no outro. Não vai nem... Lógico, tudo com conexão, né, gente? Tá vendo? Esse é um dos que eu utilizo, tá? Pra fazer a criação, pra fazer a edição de tudo que eu baixo na internet. O outro é o CapCut. É esse aqui. Eu prefiro o Clipchamp que eu acho mais fácil de utilização. Mas tem esse aqui também. Mesma coisa. Você vem aqui em importar. Pegar aqui qualquer vídeo. Aí você vem e arrasta ele aqui pra baixo. Chá de banana pra secar a barriga, emagrecer e... Se você quiser tirar, mesma coisa. Você vem aqui, ó. Elimina o áudio. E coloca o texto que você quiser. Aí você vai manuseando. Tem áudio aqui, tem texto. Vai mexendo aqui também. É super fácil também a utilização. Então, eu deixo como essas duas opções pra vocês aí usarem no dia a dia. Espero que eu tenha ajudado com esse conteúdo. Gente, deixa um likezinho pra quem gostou. E é isso. E me siga pra mais dicas. É isso.